Nesse ritmo, nesse ritmo, nesse ritmo Oi! Da brincadeira de terreiro e quintal Já roubou meu tambor Tem festa na floresta Ei! 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 É mistura de cores, de cores, aromas, sabores Tem a cara dos parecidos Minha estrela brilhou Largue o meu terreiro Ei! Ei! É mistura de crescente festa, de bem, de guerra Tem a cara dos parecidos É a cara do povo Onde duas digo o amor É dos parecidos É dos Tupinambá É do Pinaparaná Da força da bandeira que trepula Pelo tempo ecoa nas ruas Em quilombos, aldeias, pescos e vias Da grande floresta Da vacia, da grande aldeia, Brasil Vem se é camisa azulada Vem pra terra do boi Vem pra guerra do boi Caprichoso é meu boi Vem pra festa do boi Vem brincar no meu boi Sentir energia que emana do povo Vem pra festa do boi Vem brincar no meu boi Sentir energia que emana do povo Caprichoso O boi da francesa, do palmares Do esconde, da cordovil Dos quatro cantos É a cara do povo Onde duas digo o amor É dos parecidos É dos Tupinambá É do Pinaparaná Da força da bandeira que trepula Pelo tempo ecoa nas ruas Em quilombos, aldeias, pescos e vias Da grande floresta Da magia, da grande aldeia, Brasil Patrícia! Perte a camisa azulada Vem pra terra do boi Vem pra terra do boi Caprichoso é meu boi Vem pra terra do boi Vem brincar no meu boi Sentir energia que emana do povo Vem pra terra do boi Vem brincar no meu boi Sentir energia que emana do povo Vem pra terra do boi Vem brincar no meu boi Sentir energia que emana do povo Vem pra terra do boi Vem brincar no meu boi Sentir energia que emana do povo Caprichoso!